Dogmas da Fé, parágrafo 88, o magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas tem uma conexão necessária, então vamos lá, os dogmas partem da autoridade dada por Cristo ao magistério, o que que é o magistério da igreja? Colégio do Papa com os bispos em comunhão, um bispo isolado é o magistério da igreja? Depende, só se ele afirmar algo que foi, que está em comunhão com o colégio apostólico, se um bispo afirma algo que não está de acordo com a comunhão do Papa e os bispos, ele está afirmando algo que não é magisterial, para ter autoridade o Papa tem que ser envolvido, tem que estar junto com o Papa, então Cristo deixou essa autoridade aos apóstolos que transmitiu ao longo dos séculos para os bispos e Papa, Pedro, por isso que você vai ver no Evangelho de João que Jesus fala, aquilo que ligares na terra eu ligarei no céu, para os apóstolos como em geral, e depois ele diz para um apóstolo sozinho, para quem? Pedro, porque o Papa tem o poder magisterial sozinho se ele quiser, o Papa tem o poder de ser infalível, mas não é, aqui é importante, não é a todo momento, está travando ainda? o Papa, ele pode agir magisterialmente sozinho, ok? quando? quando ele declara uma verdade de fé ex-cátedra, pela sua cadeira de Papa isso pode ser feito de uma forma solene, como foi a Imaculada Conceição, que o Papa fez toda uma festa ou pode ser num documento, como o Papa João Paulo II disse, que declaro como imutável de que não se pode ordenar mulher e sacerdote então essa discussão que vai ordenar a mulher, ela é uma discussão ilusória, ela não existe porque já é dogma, já é imutável o ensinamento do Papa, de que nunca vão se ordenar mulheres quando vocês ouvirem no YouTube, gente falando que vai acabar ordenando mulheres, é mentira se isso acontecer, tem que ter um cisma, ruptura com a igreja, porque já é dogma, mas não é um dogma solene o Papa escreveu em uma encíclica, todo mundo acompanhando? então vamos ao segundo parágrafo há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas ou seja, o dogma não é uma coisa estranha na nossa vida o dogma é uma revelação, uma revelação fixa, imutável, que ilumina a nossa vida que nos dá certeza da nossa fé, como se delimitasse o caminho para a gente vamos lá, os dogmas, olha o que diz aqui, são luzes no caminho de nossa fé que o iluminam e tornam seguro os dogmas iluminam o nosso caminho e tornam seguro não é uma coisa preconceituosa não é para nos escravizar, como pensam os modernos os dogmas é para nos deixar livres a luz não deixa você mais livre? né? na verdade, se nossa vida for reta nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé eita! que frase! se a nossa vida for reta nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas quem tem vida reta? o que seria uma vida reta? estado de graça quem busca o estado de graça está dócil a acolher os dogmas porque os dogmas não são nada mais do que a própria revelação direto de Deus a sua igreja por isso que algumas pessoas ou a grande maioria dos que estão afastados da igreja tem esse preconceito com dogmas os laços mútuos e a coerência dos dogmas podem ser encontrados no conjunto da revelação do mistério de Cristo existe uma ordem ou hierarquia das verdades da doutrina católica já que o nexo delas com o fundamento da fé cristã é diferente ou seja, o que está dizendo aqui? existem verdades da nossa fé que são mais importantes do que as outras por exemplo, que Jesus é o filho de Deus que Jesus te encarnou por que que a igreja católica nunca vai ter compatibilidade com a maçonaria? por quê? porque o arquiteto do universo é um Deus que criou e depois deixou o homem à deriva chama deísmo eles não podem acreditar nos dogmas de encarnação do filho de que Deus se revela de que Maria é mãe de Deus de que nós temos que crer em nosso Senhor Jesus Cristo para eles, o que que é? o arquiteto do universo é um Deus impessoal que não se revela então você escolhe aquilo que você quer viver no mundo Deus criou mas agora toca você toca a sua vida você pode escolher a religião que você quiser é tudo relativista entenderam ou não? hum? uma das coisas que torna a maçonaria incompatível é a negação dos dogmas porque os dogmas são aquilo que sustenta a nossa fé imagina se eu não tiver o dogma que Jesus é filho de Deus que Jesus deu a vida por nós que ele salvou os nossos pecados que ele deixou a Eucaristia que é um dogma que é o corpo, sangue, alma e divindade bem uma pequena introdução agora vamos a uma parte de curiosidade antes de entrar na parte mais mais pesada quantos dogmas a igreja católica tem? vocês acham? muitos? vamos agora a gente pegou a base do catecismo e vamos às curiosidades quantos dogmas vocês acham que a igreja católica tem? centenas? hã? não poucos dogmas a igreja é muito humilde ela sempre reconhece que está aprendendo né ao total hoje são 43 dogmas eu vou tentar passar rapidamente aqui a título de curiosidade mais ou menos quais são esses dogmas nós temos dogmas sobre Deus dogmas sobre Jesus Cristo dogmas sobre a criação do mundo dogmas sobre o ser humano dogmas marianos dogmas sobre o Papa e a igreja dogmas sobre os sacramentos e dogmas sobre as últimas coisas o fim dos tempos tá então eu vou pincelar aqui rapidamente como título de curiosidade quais são esses dogmas aí vocês vão primeiro saber se isso é ruim ou não né porque quando alguém tiver preconceito de dogmas você vai rir porque você vai entender o tanto que o dogma é importante para a nossa fé aqueles que nos acompanham do Brasil todo eu vou eu tenho um arquivo é depois vocês pensam a forma os daqui eu vou mandar nos grupos todos os resumos que eu vou fazer depois que estiver pronto agora quem tiver a distância me me não sei talvez da secretaria mandar o e-mail de todo mundo e faz uma lista de e-mails e nós mandamos esse arquivo para vocês tudo bem para vocês não se preocuparem tanto a ficar anotando tá bom porque nós vamos só nessa primeira parte nós vamos fugir um pouco do catecismo depois que vocês entenderem o que é dogma aí nós vamos para o creio que são os dogmas mais importantes creio em Deus Pai Todo-Poderoso aí nós vamos falar de cada um então vamos lá dogmas sobre Deus quais são os dogmas que a igreja tem sobre Deus claro o principal a existência de a existência de Deus a ideia de Deus não é inerente em nós já que transcende a natureza humana mas nós temos capacidade natural para conhecê-lo de certo modo espontaneamente por meio de sua obra lembra em Romanos capítulo 1 primeiro o homem que não conhece que não consegue ver Deus na natureza é um louco como é que você vai chegar imagina você na natureza a cachoeira a água o passarinho que não é racional que encontra a aguinha dele que encontra o pólenzinho o gravetozinho que ele monta quem pensou tudo para ele quem se você sai do seu quarto e alguém arruma você pergunta quem arrumou porque a ordem do quarto requer um ser inteligente por trás imagina a ordem do universo quanto imagina que você não controla nem seu corpo então o que a igreja está dizendo com a nossa razão natural nós deduzimos a imperativa presença da existência de Deus o que eu disse nas homilias o que a nossa razão não é capaz de deduzir que Deus são três pessoas e isso nós não conseguiríamos se Jesus não tivesse revelado ok então o primeiro dogma sobre Deus existência de Deus depois a existência de Deus como objeto da fé a existência de Deus porém não é apenas um objeto do conhecimento da razão natural mas também é principalmente objeto da fé sobrenatural o que que está dizendo aqui já falei muito quais são o tipo de fé que existe os dois tipos de fé lembra fides quê fides quá aqui o que que é fides quê é a revelação divina que Deus se revela então a fé a fé humana ela é também conhecimento de Deus de Deus então fé também é Deus que se revela se Deus não se revelasse nós não o conheceríamos aqui está dizendo que Deus o dogma é objeto da fé ou seja Deus se revela diretamente a nossa mente não passa pelos sentidos é objeto da fé direto direto para as faculdades da inteligência e vontade lembra ilumina a inteligência e move a vontade para aceitá-lo estão entendendo isso aqui não ele é objeto da fé direto não passa pelos sentidos é um dogma então que Deus se revela por isso que Santa Teresa d'Ávila quando vocês leem as moradas quem já leu uma parte você já viu que nas últimas moradas ela fala assim eu não sei muito bem o que eu vi eu não consigo entender eu não consigo transmitir com palavras por quê porque as palavras são conceitos que vem de algo dos sentidos e Deus se revela diretamente a nossa mente a inteligência certo às vezes faltam palavras nem precisa ser Santa Teresa não tem muita coisa que a gente sente de Deus que não dá para transmitir terceiro dogma sobre Deus a unidade que Deus é único ora por que que Deus tem que ser único Deus não é perfeito se existissem dois deuses o que que eu posso deduzir que tem algo em um que diferencia do outro se tem algo em um é porque falta no outro se falta não é Deus concorda Deus é a plena perfeição de tudo ele obrigatoriamente tem que ser um não pode ter dois deuses podem ter três pessoas mas é o mesmo Deus perfeitíssimo único o uno de Platão né então vamos lá olha o tanto que os dogmas ajudam o dogma que existe Deus o dogma que Deus se revela pela fé o dogma que Deus é único isso ajuda ou peteca a nossa vida ajuda a igreja está declarando com a autoridade dela isso né quarto dogma sobre Deus Deus é eterno tchan 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 quem participa das formações vai agora responder o que que é um ser eterno tchan 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 rogério cadê a definição de eterno é a posse simultânea e perfeita de uma vida sem fim Vamos lá, vamos devagar Eternidade, a posse simultânea e perfeita de uma vida sem fim O que quer dizer isso? Que em Deus tudo é presente O único ser eterno é Deus, tá? Claro que os anjos e nós participaremos da sua eternidade À medida que Deus quiser que nós participássemos da sua eternidade O único ser eterno é Deus Porque eterno não quer dizer viver para sempre só Eterno é possuir todo o passado, presente e futuro Perfeitamente no mesmo instante Os anjos, eu não posso dizer que os anjos são eternos em si Porque os anjos, por exemplo, podem Não conhecer algo e passar a conhecer Deus não Deus conhece tudo em um mesmo instante Então, um dos dogmas é que Deus é eterno Deus já sabe o que vai acontecer conosco amanhã Mas eu não sou livre? Como é que Deus sabe? Como é que Deus sabe? Mistério, né? Apesar de eu ser livre Porque Uma das coisas que dá nó na cabeça do povo é isso Mas se eu sou livre Eu posso fazer o que eu quiser Como é que Deus sabe o que eu vou fazer? Hã? Ele sabe É Porque na verdade não existe existência Toda existência está nele É um mistério mesmo, né? Quando ele criou o mundo Ele sabia que Nossa Senhora ia dizer sim Apesar de que ela era livre para dizer não Dá nó? Um pouco, né? Para nós é difícil de entender Ele já sabe se eu vou para o inferno ou não Sabe Ele sabe quem está nascendo hoje Se vai ser salvo ou não Tanto é Que existem as profecias Né? É um mistério Apesar de todas as nossas Liberdade, livre arbítrio Deus guia a história Quantas profecias do Antigo Testamento Foram cumpridas, né? Quantas? Quantas sobre Jesus, né? Sobre as profecias Sobre as invasões Que os profetas falavam Né? A Carla está mandando Isso mesmo Vou tentar pelo telegram Ah, tem o telegram do padre É verdade Eu esqueci que eu tenho um telegram Então Deus é eterno Ah, próximo dogma sobre Deus A Santíssima Trindade É um dogma No Deus Uno Há três pessoas Pai, Filho e Espírito Santo Ou seja Se daqui mil anos Alguém falar que tem quatro Ou que tem duas Mentira Porque é dogma São três e pronto Os dogmas ajudam ou não? Então esses são os dogmas Sobre Deus Vamos recapitular Existência de Deus Existência de Deus Como objetos de fé Fidescué Fidescué É a revelação de Deus Fidescuá É o meio Pelo qual eu aceito A revelação divina Que é a minha inteligência E a minha vão Então O Fidescué Deus revela quem ele é Ilumina Aí tá Isso é Fidescué Ilumina a minha inteligência E move a minha vontade Para aceitá-lo Isso chama-se Fidescuá O meio Pelo qual Eu aceito Deus Ele eleva A minha capacidade Para aceitá-lo Unidade de Deus Que Deus é único Deus é eterno E a Santíssima Trindade Olha o tanto de coisa Que os dogmas Ajudam a gente Isso aqui Você não precisa ter dúvida Certo? Agora nós vamos Para aqueles que Dogmas que mais Deram problemas Na igreja Os dogmas Sobre Jesus Cristo Vamos ver O que que a igreja Declara De verdade Imutável Sobre Jesus Cristo Que ninguém pode negar Nunca mais na vida Qual é Jesus Primeira verdade Jesus Cristo É verdadeiro Deus E filho de Deus Por essência Muitos Muitas heresias No início Dos séculos Negavam Que Jesus Fosse Deus Como Pai Por causa Daquelas passagens Que eu falo Na homilia Que Jesus Se coloca Meio Como inferior Não é? Só o Pai Sabe disso Eu faço Que o Pai Me manda Eu estou Aqui para servir Aí isso Deu nó Na cabeça Dos teólogos Como é Que um Que fala O tempo Inteiro Que o Pai É mais É Deus De verdades Do mesmo nível E agora E agora Qual que é a resposta Que eu falei Essa semana Hã? Quênosis Esvaziou-se Aquele Que era De condição Divina Não se apegou A sua divindade Mas esvaziou De si Mesmo Entregou O poder Ao Pai Então Quando ele Fala O Pai Me disse Eu sirvo É como ser A natureza Humana Como Né? Porque Todo o poder Ele deixou No Pai Ele se esvaziou Por amor A nós O negócio É que ele é tão Humilde Que escandaliza A gente Como ele é Poderoso Ele pode Tudo Eu vou fazer Até um exemplo Interessante Aqui Você sabia Que Superman É uma paródia De Jesus Cristo? Carlel El É Deus Lembra do nome Carlel O pai dele É El Não tem? Não tem? Laos El É Deus Em Hebraico Superman 2 Vocês lembram Superman 2? Que O Christopher O Clark Kent Entrou numa redoma E perdeu o poder dele Para se tornar humano Por amor a Lois Lane Lembra? Hum? Que ele queria casar com ela E ele não queria ter os poderes Hum? Por amor a Lois Lane Ó Aí depois vocês lembram Que foi invadido Que veio aqueles Do planeta Do Como é que era o planeta dele? Cripton Cripton Aí vieram aqueles Que depois tinham superpoderes E ele estava sem poder Lembra? Hum? Por que que ele perdeu os poderes? Por amor a Lois Lane Né? E Jesus deixou os seus poderes Por amor a quem? A toda a humanidade Só que O Superman É uma paródia de Jesus Cristo Um pouco Às avessas Como o poder Terrestre Né? O superpoderes é que O poder divino De Cristo Está muito mais No amor em si Ou seja Se o Christopher Reeve Tivesse morrido Sem poderes Sem poderes Amor Por isso que Que vocês ouvem O pessoal Que não está nos acompanhando De São Paulo Brasília Cidade Grande Deve conhecer muita gente Que pensa isso Porque se cria Quanto mais intelectualzinho Entre aspas Afastado da igreja Mais vai falar contra os dogmas Né? O outro dogma Sobre Jesus Cristo Tchan, 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 tchan Falo muito aqui Hein? Jesus possui Duas naturezas Que não se transformam Nem se misturam Nem se confundem Quais são as duas naturezas? Humana e divina Isso é dogma Jesus Tem duas naturezas Que estão juntas Como é que chama Essa junção? União e postática Então as duas naturezas De Jesus Numa só pessoa Ou substância Ou hipóstases Que forma É dogma Então vamos ler um pouco Sobre esse dogma Declara O concílio de calcedona O concílio de calcedona Calcedona Em 451 Foi o concílio Que definiu Definitivamente Esse dogma Que Jesus Possui duas naturezas Que são Então vamos lá Como é que declarou O concílio? Nosso Senhor Jesus Cristo Ele mesmo Perfeito Em divindade E ele mesmo Perfeito Em humanidade Olha que interessante Vamos pensar aqui Perfeito Em divindade Perfeito Em humanidade A perfeição Da divindade Ele tem Da sua identidade Própria A pessoa É divina Concorda? Hum? Só de ser divina É perfeito Algum problema Até aí? Agora Vamos ver Se vocês Concordam comigo Aqui fala Perfeito Em humanidade Vamos ver Se vocês concordam Comigo Se Jesus Não tivesse Se esvaziado Do poder divino Ele seria Realmente Humanamente Perfeito Ia ser Ia ser Um humano Bionico Sim ou não? Está entendendo? Seria mais ou menos Um Um trem estranho É humano Mas não é Tem o poder divino Quando ele se esvaziou Completamente Do poder divino Ele realmente Se transformou Num ser humano Perfeito Chique isso, né? Ou seja Como assim, padre? Quando ele nasceu E ele chorou Para mamar Não era teatro Se fosse Poder divino Era teatro Né? Desde pequenininho Na hora que ele Estava caindo Para aprender a andar Não era teatro Realmente ele estava Fazendo só-só Se ele fosse Superpoder Ele ia brincar Ali de só-só Depois ele ia Falar para a mãe dele Ah, eu vou voar Né? Aí ele voltava Não Ele passou Pelos mesmos Processos Que um ser humano Normal Passa As primeiras palavras Mamãe, papai Se ele não Tivesse esvaziado Do poder divino Ia ser teatro Porque ele sabe Tudo já Todas as línguas Tudo Ou não? Mas como ele Se esvaziou Completamente Ele aprendeu A falar Mamãe, papai Com Nossa Senhora E São José De verdade É chico, não é? Então eu posso dizer Que Nossa Senhora Ensinou Deus a andar Que ela fez Só-só Com Deus Olha que nível Vocês conseguem entender O amor que Deus Tem por nós? Hum? O fato de Jesus Ter se esvaziado É uma prova de amor Imensurável Inimaginável E é isso Que fez dele Um ser humano Perfeito Até São Tomás de Aquino Errou São Tomás de Aquino Falava que ele tinha Visão beatífica Quem é que tem Visão beatífica? Os santos A igreja não Concorda Dizer que Visão beatífica Seria dizer Que a alma dele Está em contato Com o pai Mas a igreja diz Que visão beatífica É só depois Da morte Quando vira santo Então seria Meio que desmórfico Não Ele tem a união Impostática Tudo bem Mas Deus Padre Mas E quando ele Ele descobria O que o povo Pensava Não Aí é uma Graça Infusa No nosso caso Nós recebemos Pelo Espírito Santo Que habita Na nossa alma No batismo Como é que chama O Espírito Santo Habitar na nossa alma Como é que chama isso? Inabitação Inabitação Quando nós Somos batizados Os Espíritos Então Os santos Tiveram graça Infusa Não tem na carismática Também Gente que tem Uns dons É O Anderson Como é que ele Aquele bem Anderson Moraes Reis Ele contou Eu não sei se vocês viram Um vídeo dele Que ele foi confessar Com o padre em Brasília Franciscano Que tinha um dom De revelação Na hora da confissão E ele tinha Ele contou No vídeo Ele tinha olhado Na popa da mulher Subindo no shopping Na escada rolante E na hora de confessar Ele não mencionou E o padre Falou assim E aquele outro pecado Mas que pecado Que você olhou Na bunda da mulher Lá no shopping Ele ficou assim Verdade Então Quem tinha muito esse dom Era o padre Pio Padre Pio Falava Você não Some daqui Você não está arrependido Some Filho do demônio Quando não dava Um tapa na cara Só volta quando tiver arrependido Ora Graça infusa Então Jesus Não é pela inabidação Mas pela união Impostática Deus infundia Na mente de Jesus O conhecimento Leitura dos pensamentos Raça de víboras Vocês estão pensando Isso e isso Entende? Mas isso não deixa Ele descaracterizado De ser humano Porque os santos Também podem ter Não tem santos Que tem levitação Então vamos lá Perfeita divindade Perfeita humanidade Que se há de reconhecer Nas duas naturezas Sem confusão Não existe confusão Sem mudanças Sem divisão Não tem como você separar A natureza humana e divina De Cristo Não é um compartimento É tudo ali Junto Imutável Inseparável Sem separação E de modo algum Apagada A diferença de natureza Por causa da união Ou seja Tinha Hereges Que dizia Que a natureza humana Foi absorvida Pela divina Com o tempo Não Permanece a natureza humana Até hoje Nós sabemos Nós sabemos que a trindade Hoje tem um corpo humano De Cristo Né De modo algum Apagada A diferença Por causa da união Conservando Cada natureza Sua propriedade E concorrendo Em uma só Pessoa Quantas pessoas Tem Jesus Cristo? Uma Quantas naturezas? Quantas pessoas? Qual pessoa que é De Jesus Cristo? A pessoa do Verbo Do filho Que já existia Ok? É a mesma pessoa Só que ele assumiu A natureza Humana Conforme as sagradas escrituras O verbo Se fez carne João 1 14 O qual Sendo de condição divina Não reteve Ó Filipenses 2 Não reteve Avidamente O fato De ser igual a Deus Mas se despojou De si mesmo Tomando a condição De servo Fazendo-se Semelhante Aos homens E aparecendo Em seu porte Como homem Filipenses 2 6 e 7 Vemos então Que Cristo É possuidor De uma íntegra Natureza divina E de uma íntegra Natureza humana A prova está Entre outros Nos seus milagres Em sua ressurreição Em suas dores E no seu Padecimento Jesus não fingiu Ter dor Ele tinha dor Não era teatro Ele não ia rezar Por teatro Passar a noite No monte Ele ia rezar Porque a oração Não é a oração Que dá a graça Que ilumina a nossa mente Da mesma forma Ele passava a noite Ele passava a noite Rezando Para escolher os apóstolos Porque ele precisava Como ele era Sem pecado A natureza humana dele Fazia exatamente O que nós devemos fazer Rezar Para decidir as coisas Rezar Para ter força Para suportar as coisas Rezar Para agradecer Né Depois que a gente Consegue a graça Porque nós Que não prestamos Cansamos De fazer coisas Sem rezar De tentar resolver Os problemas Sem rezar E depois que ganha A graça Não reza Para agradecer Ingrato Ou só eu Que sou assim Vamos falar Mais um dogma Hoje Para não ficar Muito dogma Qual que é o outro Dogma de Jesus Cristo Cada uma das naturezas Humana e divina Possui Uma vontade Física E uma vontade Própria Operação física Eita Tiveram Heresias Dizendo que Jesus Só tinha vontade Divina Não tinha vontade Humana Aquela história Que a natureza divina Absorveu a natureza É verdade isso? Onde eu posso dizer Certeza Que ele tinha Duas vontades A humana E a divina Qual é o lugar Na bíblia Que mostra Claramente Que tinha duas vontades Em Cristo Pai Afasta De mim É a vontade De o que? Uai Afasta de mim Este cálice Não? Ele não está falando Para tirar Mas Que não Seja feita A minha Mas a Ó Mas mais Claro Que isso Hã? A vontade Dele É que não Tivesse O sofrimento Inclusive A minha Né papai? Não quer sofrer não Quer ir para o céu Eu sonho Eu sonho O anjo de Gabriel Falar assim Pablo Achaste graça Diante de Deus Você vai para o céu Sem sofrer muito Eu Meu sonho Aceito Aceito o anjo de Gabriel Aceito Hã? Ou não Mas que Irmã Mas que Não seja feita A minha Vontade Mas a Nesse momento Suava Sangue Ou seja Olha que bonito Jesus Reconciliou A vontade Humana A vontade Do Pai Na cruz No orto Não só Reconciliou O ser humano Mas Juntou A vontade Ou seja Para nós Conseguirmos Colocar A nossa Vontade Como vontade Do Pai Precisamos Passar Por Cristo Né E por sua vez Para chegar Até Cristo Vamos passar Por Nossa Senhora Não é verdade? Por falar em Nossa Senhora De vez em quando Eu ouço Eu estava até com a irmã Os vídeos Do Anderson Reis E ele está pedindo Agora para fazer Aquela devoção Dos sábados Né Eu estou pensando O seguinte De atender Confissão Livre Os primeiros sábados Do mês Das 10 ao meio dia E vocês participam São sete sábados Eu nem nunca Sete sábados Né Então nós vamos Tudo que nós puder Fazer Para pôr Essas almas Lá dentro do céu Nós vamos fazer Né Então nós vamos Estudar sobre Essas devoções Dos primeiros sábados Do mês Eu vou atender Confissão livre Das 10 ao meio dia Quem está Em estado de graça Não é que tem Que ficar confessando Como se fosse Não Quem está em estado de graça Vai receber Né E vamos fazer Essa Inclusive ele fez Um vídeo assim O caminho mais fácil Para a alma Entrar no céu Essa devoção Também tem a do escapulário Quem usa escapulário Com devoção Dizendo ela Que não vai passar Do próximo sábado Do purgatório Aqui nessa paróquia Nós vamos fazer De tudo Para todo mundo Ir para o céu Então vamos lá Declara O terceiro Concílio De Constantinopla 680 A 681 Depois de Cristo Proclamamos Conforme Os ensinamentos Dos santos padres Que não existem Duas vontades físicas Não se opõem Um a outra Como afirmam Os ímpios Hereges Deus Filhos Diz a Deus Pai Nas sagradas escrituras Não seja Como eu quero Mas sim Como tu queres Mateus 26 39 Não seja Feita a minha vontade Mas sim a tua Lucas 22 42 Diz ainda Aos discípulos Desci do céu Não para fazer Minha vontade Mas sim a vontade De quem me enviou João 6 38 Ninguém me tira A vida Eu a doei Voluntariamente Tenho o poder Para concedê-la E o poder De recobrá-la Novamente João 10 18 Apesar Da dualidade Física Das duas Vontades Existiu E existe Unidade Moral Porque A vontade Humana De Cristo Se conforma A livre Subordinação De maneira Perfeitíssima A vontade Divina Vejam bem O que que está Dizendo aqui Apesar De terem Duas Vontades Elas Não se Contrapõem Porque É moralmente É moralmente Obrigatório É moral Que nós Nos submetamos A vontade Divina É imoral E contra Deus Ou seja Existe Uma unidade Moral Cristo Se conforma Ao Pai As duas Vontades Foi pesado É ruim Dogma Dogma É uma coisa Horrível Não dá vontade De rir Quando o povo Fala O que que são Isso nós estamos Só começando Depois nós vamos Explicar Como é que a igreja Chega A formular Um dogma Como é que a gente Vai avaliar Ao longo dos séculos Se esse dogma Muda ou não Muda Ou o que que Muda O que que é Um desenvolvimento De um dogma Né Quais foram os Dogmas Tem um dogma Que mudou Não a essência Mas a interpretação Do dogma Nós estamos No começo E já está Interessante Né Não está Os dogmas São luzes Para nós Olha quanta coisa Bela Vamos repetir Rapidamente Aqui De Deus Existência de Deus É dogma A existência de Deus Como objeto da fé Unidade de Deus Só existe um Deus Deus é eterno A Santíssima Trindade E nós vimos Também os dogmas De Jesus Que Jesus Cristo É verdadeiro Deus E filho Por essência Possui duas naturezas E duas Duas Vão Tades Só uma curiosidade Quando coloca que Jesus Tem só uma vontade Chama monotelismo É uma heresia Monotelismo Mas esses nomes Vai confundir vocês E aí Foi pesado não Coisa simples Alguma dúvida Que vocês querem perguntar Vamos ver aqui Eu quero Eu não quero ficar Me delongando Muito com isso aqui Com esses assuntos Para vocês Degustarem Porque isso aqui É a nossa fé Católica Depois que terminar Essas formações Eu Olha Se eu ver Não Vamos conjugar certinho Se eu vir Ninguém fala Se eu vir Se eu vir Alguém Depois dessas formações De dogmas Virar Protestante Eu bato de cinto Na rua Porque depois De tanta coisa Sólida Não que eu não tenha Eu amo os nossos irmãos Protestantes Evangelho Que nos acompanham Mas é porque Muitos de vocês Infelizmente Saíram da igreja católica Por não conhecer Sua fé Né E eu estou aqui Para tentar Ajudar vocês A conhecerem Essa fé maravilhosa Né E se vocês Meus irmãozinhos Que me acompanham Quiserem voltar Estamos de braços Abertos Todo mundo ama Vocês de volta Já marca a confissão Né E vamos começar De novo Na Eucaristia Vamos Eu vendi meu carro Por problemas Financeiros Para um pastor Aí eu brinquei Com ele ontem Falei assim Ai meu coração Está sangrando Aí ele virou E virou assim Ah padre Bens materiais Você está pegado Não só Estou brincando Eu fico sem sexo Você dá a quantificar Não Então fica quieto Para Tem coisa muito maior Que a gente deixa de fazer Estou brincando Meus irmãos Então vamos lá Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Livrai-nos do mal Amém Ave Maria Rede graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita O fruto do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Santo anjo do Senhor Meu zeloso E guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governe Me ilumine Amém O Senhor esteja convosco Amém Por intercessão De Nossa Senhora São João Os santos anjos São José Que dê-se a benção De Deus Todo-Poderoso Pai e Filho E Espírito Santo Ide em paz E que o Senhor Vos acompanhe Amém 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 Amém